E nessa primeira história de hoje, ela envolve muitos sentimentos que precisam fazer parte da nossa vida todos os dias. Porque é uma história de amor, é uma história de respeito, de gratidão e que mostra a força do amor de uma mãe pelo seu filho. Gente, a dona Roseana de Castanhal, no Pará, trabalha duro pra conseguir sustentar a sua casa e ajudar o filho a concluir a faculdade de educação física. Mas todo esse esforço, como eu falei, teve a sua recompensa. Ele se formou e, gente, ainda fez uma homenagem inesquecível para a mãe. Vivemos em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas. Em meio a essa imensidão de gente, vamos até Castanhal, no Pará, conhecer e contar a história do Henrique e da Rosiane, mãe e filho que emocionaram muita gente. E eu que no dia das minhas fotos de formatura fiz uma surpresa para minha mãe. O Henrique é estudante de educação física. No dia das fotos, para o álbum de formatura, ele decidiu fazer uma surpresa para homenagear a mãe. Além do lindo discurso, o melhor ainda estava por vir. Eu tenho que fazer uma homenagem para minha mãe de alguma forma, pela luta dela, pela batalha, pela história de vida, né? Que desde pequena minha mãe é o meu orgulho, ela sempre batalhou, nunca teve vergonha, já passou por muita coisa nessa vida. E eu falei assim, eu tenho que fazer essa homenagem para minha mãe. Aí eu passei para o meu noivo, o que eu estava querendo fazer, e para a minha irmã. Eu falei, mana, que a minha irmã ela faz tudo. Aí eu falei assim, mana, faz um cartaz para mim, bora fazer um cartaz, Loura do Pula Pula, que eu quero fazer uma homenagem para a mamãe. Aí ela falou assim, mano, tem a nossa camisa que a gente trabalha lá na praça, por que tu não usa ela? Foi trabalhando, trabalhando muito duro, mas na praça, e hoje eu estou me formando. Para mim foi uma emoção muito grande, né? Só de fazer essa homenagem para mim, né? Para mim foi maravilhoso, né? Não esperava, não sabia, né? Para mim foi tudo. A Rosiane, ou melhor, a Loura do Pula Pula, é uma heroína. Foi com um trabalho duro na praça, com o Pula Pula, que ela mantém a casa e deu condições para o filho estudar e conseguir se formar na universidade. Um orgulho. Eu vendo água, vendo algodão doce, vendo bombom, continua vendendo, eu adoro trabalhar com criança, eu gosto, quem me conhece aqui sabe. E logo depois ela colocou os bonecos infláveis, e toda a renda era de lá no Pula Pula. Comecei, eu estudava em escola pública, e foi quando eu comecei a fazer o prize e o cursinho, logo depois, particular, por conta da renda do Pula Pula. Mesmo trabalhando honestamente para sustentar a família, a Rosiane foi humilhada muitas vezes. Fui muito criticada, muito empurrando meu carro, não tinha hora, não tinha dia. Parecia um aluguel, eu ia embora com meu carro no sol, no sereno, na chuva, eu ia. Eu era muito criticada, mas eu não tinha vergonha, eu ia achando graça. Ela passava com um carrinho cheio de coisa, aí as pessoas viam, zombavam, entendeu? Mas ela sempre manteve com a cabeça erguida e com orgulho mesmo. Uma história de amor e dedicação, que superou as barreiras do preconceito, e provou que sim, o mundo tem jeito. Eu agradeço a ela todos os dias, pelo dom da vida. Agradeço a Deus por ter a melhor mãe do mundo, ao meu lado. Ela sabe que tudo que eu faço é por ela, que eu quero dar sempre o melhor para ela. Eu sei que a gente ainda vai conseguir muitas coisas lindas nessa vida, já estamos conseguindo. E eu estou tão feliz, porque a história dela está podendo ser vista por tantas pessoas, está inspirando várias pessoas também. Eu já recebi tantas mensagens lindas, falei assim, estou aí na batalha para colocar meu filho no vestibular, para fazer uma faculdade. E isso está inspirando, e eu estou muito feliz. E ela é guerreira, gente. Então, minha felicidade é ver que todas as pessoas estão vendo o coração lindo que ela tem, a história de vida, a batalha. Eu te amo muito, minha filha. Muito, muito mesmo. Também. Eu vou me vencer. Eu te amo muito, e eu tenho muito orgulho da mulher. Eu quero dizer para as mães, não ter vergonha da luta, do dia a dia que a gente tem, para ver o vencimento de um filho, que vale a pena. Vale a pena ver meu filho onde está agora, o que eu fiz com orgulho, com amor, a felicidade. Olha o que ele me deu agora, o orgulho. A mãe não tem vergonha do que faz. A mãe não tem vergonha de empurrar um carro, de levar um picolé para vender na rua, vender uma água na estrada. Isso não é vergonha, isso é o nosso orgulho, a mãe que tem filho, que quer ver o dia que o filho vencer. Foi trabalhando, trabalhando muito duro lá na praça, que hoje nós estamos formando. Como é bom, como é bom mostrar que o mundo tem jeito. E olha, dona Rosiana, ou a loura do pula-pula, não é? Eu imagino, viu, a dificuldade que a senhora enfrentou para conseguir ajudar seu filho nessa batalha, não é? Que foi dia após dia, de sol a sol, imagina, a cada real que era conquistado desse trabalho, não é? Cada momento em que a senhora abriu mão de comprar algo para a senhora mesmo, não é? A senhora pode estar precisando de muitas coisas, mas abriu mão disso porque o dinheiro tinha que ir para a faculdade do filho. É, gente, o Henrique foi muito nobre quando decidiu fazer essa homenagem. Ele conseguiu demonstrar o tamanho do orgulho e do amor que ele sente pela senhora, viu? Isso ficou muito claro para nós também nesse vídeo e nessa reportagem que nós fizemos com vocês no ano passado. Mas, mas, como a gente sempre diz aqui, tudo pode melhorar. E olha só, gente, agora, em junho de 2023, nós recebemos um vídeo do Henrique e da dona Rosiana porque nós queremos saber o que aconteceu com essa família um ano depois que essa história viralizou em todo o Brasil. Então, vamos cá, vamos cá, vamos ver como eles estão, olha aqui. Oi, gente, é uma honra estarmos aqui novamente no programa de essa fase quase um ano, como passou rápido, né? Relembrando aqui o porquê de estarmos aqui novamente, bom, há um ano atrás estávamos aqui contando um pouquinho da nossa história e da viralização do nosso vídeo, onde eu homenageei essa minha rainha aqui, nas minhas fotos de formatura. E agradecimento por toda a ajuda dela, nos custos, por todo o apoio. O que aconteceu depois desse um ano? Finalmente me formei, por conta da pandemia atrasou muito, né, as minhas aulas, tudo. E eu me formei agora, esse ano de 2023, dia 16 de fevereiro. E o ano que se passou foi um ano, assim, muito gratificante para todos nós, de muitas conquistas, muitas realizações pessoais. E foi um ano, assim, maravilhoso, inesquecível, tanto para mim, quanto para minha mãe e para a nossa família. Muito inesquecível, muito lindo, fiquei muito feliz. Outra homenagem que ele me deu, né? De chamar como para-nifa. Com certeza, outra homenagem, linda, lindo mesmo. Estou muito feliz por tudo, até hoje, pessoal, me dá os parabéns, me abraço. E de falar que é a homenagem linda que o filho me deu. Agradeço muito a Deus, muito obrigado mesmo. Obrigada, filho. Te amo. Obrigado a todos, tudo bem na hora, por essa oportunidade. Um grande beijo. A gente que agradece vocês por terem contado essa história para a gente aqui no nosso programa. Vocês viram aí que na época em que nós exibimos a reportagem, ele ainda não tinha se formado, até por conta ainda de questões da pandemia, não é? E agora sim, o Henrique se formou. E tem mais, né? A mãe dele, a dona Rosiana, foi a paralunfa do filho na faculdade. Olha que coisa... na formatura, né? Olha que coisa linda. E é mais uma vez aquilo que nós falamos. Gente, essa é uma história que mostra que a gente precisa de esforço para tudo que a gente deseja nessa vida. Se algo vem fácil, a não ser que seja loteria, né? Mas mesmo assim não é fácil, porque a gente tenta várias vezes e não consegue. Mas se algo vem fácil, é porque alguma coisa está errada, hein? Para conquistar um sonho, você precisa lutar. Vai ser difícil, claro que vai. Vai ser cansativo. Você vai tentar desistir, mas olha, não faça isso. Porque costuma dar certo para os que não desistem. Então essa é a grande moral da história. Dona Rosiana, um enorme beijo para a senhora. Henrique, parabéns pelo profissional. E olha, mais ainda do que pelo profissional, pelo ser humano que você é. Um grande exemplo para todos nós. Viu?